Fala galera, aqui é o Vini, trazendo o próximo vídeo e dessa vez vamos aqui de volta para o último episódio de uma série de Pokémon Dark Workshop, exatamente, estamos aqui para enfrentar a Liga Pokémon, né, e vai ser a última coisa que eu pretendo fazer aqui nessa hack. Bom, tá tudo no nível 100, vocês já viram aí, então vamos lá, né, vamos partir para enfrentar. A gente já tinha visto qual que era a primeira líder aqui, e eu na verdade tenho spoilers dos tipos dos próximos três, eu só não sei quem é o campeão, mas eu sei que depois tem voador, elétrico e mais algum tipo, e eu nem sei se é nessa ordem, na verdade, eu não lembro direito, acho que grama também, eu não lembro, acho que são esses tipos, eu não lembro qual que é a ordem exatamente, mas beleza, então vamos mandar aqui os bullcups, porque temos que fazer uma estratégia aqui para vencer essa pessoa rápido, então por que não buffar a gente no bullcup, nesse scissor aqui, que ele não consegue nem me tocar direito, beleza, cinco já está bom, a gente vem aqui, vamos usar uma, ô caramba, uma Reaper Potion aqui, ó, beleza, vamos ficar curadinho, vamos finalizar então o scissor, eu botei de volta o Fire Fang no lugar do Flare Beats, porque o recoil que a gente ia tomar aqui ia ser muito insano, ia ser bem ruim de jogar com tanto de recoil, né, a gente não ia conseguir derrotar esses caras aqui tão facilmente, e tomamos um Toxic ainda, velho, sacanagem, mas beleza, dá pra gente levar aqui todo mundo, né, a gente tá com a defesa bem alta e tudo mais, só o Toxic aqui tá sendo um problema, ele fez o Double Protect, eu não acredito que ele fez o Double Protect, eu não tô acreditando que ele fez o Double Protect, não, velho, ele não fez isso, ele não fez isso, ele não fez eu gastar tudo aquilo pra ele meter um Double Protect agora e me dar um dano desgraçado, meu Deus, bicho forte do caramba, mano, morre, pelo amor de Deus, obrigado, não paralisa isso, boa, levou um Rebombi, e primeiro foi derrotado, meu Deus, chato, chato demais, aquele Pokémon lá, o... qual que é o nome do parceiro? Não lembro, mas dane-se, Cavalier, chato demais, não gostei, caraca, mano, estragou a nossa estratégia, esse maluco, mano, decepcionado, decepcionado, bom, vamos lá pro próximo, aqui, se eu não me engano, o segundo é o Voador, ok, então vamos de algo que possa ser bom contra o Voador, o Picolé, ou talvez o Rocky, vamos com o Rocky, vai, quem é mais rápido? Eu quero o Voo mais rápido, né, que é mais fácil. É, é, de fato, você é mais rápido, então vai contigo mesmo, parceiro, vai contigo aí, parceiro, que tu é mais rápido, vamos lá, errou, não errou o Rock Slide, ai, sobreviveu, não, ok, ok, eu vou curar, mano, porque eu quero manter você aqui em vivo, por favor, ok, vamos lá, Rock Slide, boa, mano, o maior problema dele é errar, eita, você, ele quase levou numa só, caraca, tá, vamos com o Leviathan, então, Mega Evoluir, Ice Fang, o Ice Fang aqui acho que vai ser bem útil, então é bom a gente ficar Mega Evoluído e usar Ice Fang, que a gente consegue levar de boaça aqui com o Garotts, eita, eita, ai, nós sobrevivemos, ii, vamos morrer agora, né, vamos baitar aqui, caiu no bait do, ah, paralisou, eu usei o ataque elétrico errado também, boa, o Crunch matou, o Crunch matou, e agora, ai, esse aqui é perigoso, é um Gliscor, não, tá, eu vou ter que curar o Leviathan, vou sacrificar você, mano, a liga não é tão fácil assim não, mas também não é aquela parada impulsiva pelo que eu tô percebendo, tá ligado, dá pra ir se a gente jogar direitinho e não tomar hacks, porque a gente tomou algumas coisas ali que me ferraram bastante no jogo, cara, quase levou numa só, caramba, tá, Leviathan pode voltar, vamos no Aquateio então, que, nossa, quase matou, bom, vai gastando os Fur Stores aí no Gliscor mesmo, se bem que eu acho que é o último já, não é? Não, não era, beleza, gastou os Fur Stores, ai, Celestilla, tá, dá pra levar, dá pra levar, o Poison não vai matar a gente, ih, aguentou, mas acho que gastou já os Fur Stores, e vai só ficar no Protect agora, né, a Double Protect não faz isso comigo, obrigado, mano, essas estratégias de Protect que esses caras tem são muito chatas, velho, pelo menos, não faz isso, não faz isso, meu Deus, coisa horrível, isso é chato do caramba, mano, tá, vamos então curar todo mundo aqui, vamos usar as Zippers, né, cadê a Hyper Portion? Se o Pokémon tem que curar mais de 200 de vida, eu uso a Max, mas se é menos de 200, mano, a Hyper já dá conta do recado aqui, né, tá, ah, o próximo é qual, vamos ver, roxo, ah, não é elétrico nem ferrando, né, então deve ser o de grama, deve ser o de grama, ah, então, talvez o Ratch, é, o Raptor também é uma boa, bom, já que o Ratch, eu já gastei muito PP dele, né, velho, então vamos usar o Raptor, porque ele tá cheio, e eu acho que ele consegue se virar bem, mano, um dos melhores Pokémon que eu tenho, ah, eu já começo com o Breloom, que a gente tem que tomar Visos 4, vamos mandar aquele Fly, que aí ele já erra o Spore, mano, aquele Spore ali ia ser complicado se pegasse, se pegasse aquele Spore eu ia chorar, a gente ia ficar dormindo, você já viu como esse jogo é chato com essas coisas de, de deixar dormindo, né, bom, beleza, matamos aqui o Kredile, agora é Venasauro, Mega, é isso que eu li? Isso aí, eu vou com você então, tá, olha o dano, o cara tem Fick Fat, velho, é muito forte, vou mandar um Bull Cup aqui, vou mandar mais um, eu acho que agonha, beleza, ele me buffou, ah, o Sunny Day vai me buffar, valeu, obrigado, o Sunny Day me deixou mais forte, ah, acerta, não morre, velho, boa, pegou, boa, eu precisava pelo menos derrotar o Flethorne, que era o que tomava super efetivo pra mim, fácil ali, né, tá, vamos de Mega Guards aqui contra o Celebi, porque o Crunch é super efetivo, então vamos tentar usar, e nesse plot, não caiu em uma só, perigoso, perigoso, vamos fazer ele gastar os Fuestores, ah, beleza, morreu, eu não vi o que que é, vou manter, decidiu aí, beleza, dá pra usar esse Fang, e nossa, caiu em uma só, eu não esperava que ele cair, dá pra usar até o Crunch ali, que era super efetivo, mas eu realmente não esperava que ele morresse, tá, vamos ter que gastar dois Fuestores ali, porque ele tá com Poison, tá, ali no Staraptor eu não precisava, eu não precisava de Fuestore não, eu gastei à toa, tá, agora tem esse cara aqui, e, bom, sobrou só o Elétrico, né, aparentemente, e eu não tenho nada de bom contra o Elétrico, né, o máximo que eu tenho é você com o Earthquake, então vamos torcer pra ser a nossa melhor opção mesmo, começa com o Rottenwashed, meu Deus, ah, ele tem Levitate, eu caí no Bait, o que que eu faço contra o Rottenwashed? Tá, você resiste, então eu acho que é a melhor opção, é, dá um bom dano, gostei, dá um bom dano, derrotou, beleza, Electivire, Electivire, eu vou tentar ir com o Rock, eu vou tentar meter um Stonehead, não matou, acerta, 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 boa, Critical Hit, Tandros, Tandros seria bom ter o Rock curado, velho, bom, eu vou com o Leviathan, e vou mandar, nossa, eu tô, eu tô sem PP em Aquatail, velho, vou mandar um Ice Fang, boa, deu pra tirar bastante, olha, nossa, a gente aguentou bem, e matou, Stunfisk, mano, eu acho que eu sou o mais rápido e consigo acertar o Earthquake, aguentou, caraca, o bicho, o bicho é bolado, velho, o bicho é bolado, Glosscoma, a gente tá pra finalizar, e é Manectric Mega? Eu acho que é, mano, eu vou começar contigo, e eu vou trocando conforme for precisando, eu vou revivendo também, agora que eu vi que o Picolé até hoje ele tá com Tackle, ele tá com Tackle até hoje, ah, meu Deus, vamos curar então aqui no Max, dá pra levar contigo mesmo, velho, vamos lá, boa, levamos, tem mais um, o que que é? Ai, Electross, eu não tinha visto, tá, Raptor, Quick Attack? Ah, dá, tamo indo, tamo indo, você não tem ataque elétrico não, velho, eita, não tinha gastado ainda o Spursor? Tá começando a ficar perigoso aqui o negócio, erramos, beleza, vai levar, vai levar no Dragon Pulse, beleza, é bom que o Porpo é muito rápido, velho, é muito bom que ele é rápido, tá ajudando bastante essa velocidade dele, ele fica com a vida baixinha ali, aí no final ele só vem pra finalizar quem precisa, tá, essa aqui deu trabalho, mas essa é o campeão, eu tô com muito medo, porque eu não sei o que esperar, é o único que eu não tive spoiler de nada, eu não sabia nem o que ele pode ter, nem nada, e eu tô com muito medo, tá, eu vou usar só Hiper's aqui, em todo mundo, vou gastar duas no Purple, porque eu vou guardar as Max e os Full Restore, né, porque o bagulho tá tenso, tá, eu não vou com o Ratt na frente, eu vou com o Raptor, que é um que eu mais confio aqui da minha equipe, então eu vou com ele na frente, eu sabia que ia ser o cara que vai tirar o Ratt da Liga, digo, a gente, no caso, e aí Vino, eu tava ansioso pra ver você, Vino, meu rival deve ser forte para manter-me afiado, enquanto trabalhava em minha Pokédex, procurei por todos os Pokémon, não só isso, reuni a equipe que podem vencer qualquer Pokémon, e agora, sou o campeão da Liga Pokémon, Vino, você sabe o que isso significa? Ah, eu te digo, eu sou o mais poderoso treinador do mundo, eu não duvido não, já começa com essa desgraça aqui, eu tô com medo, eu tô genuinamente com medo desse bicho, ok, o Meteor Mesh dele não, não foi lá essas coisas, esse Meteor Mesh, né, ah, que pena, vamos usar o Bull Cup? Vamos usar o Bull Cup, yeah, ah, mano, eu vou levar esse cara no Incineroar, eu vou me bufar no Bull Cup até não poder mais, e vou levar esse cara no Incineroar, eu vou usar mais um, que eu não perdi a conta, mas eu acho que dá pra usar mais um, beleza, ah, mano, o Leftovers vai me curando aí, enquanto você vai tomando porrada, relaxa, tá bom, foi um, tá, número dois, quem que vem agora? Charizard, beleza, número três, que bonitinho, que tiranitar? Número quatro, eu não vi quem é, o Evil, número cinco, nossa, pegamos o Frozen e saiu no mesmo turno, haha, muito bom, e número seis, me deixou se topar, tomou, e perdeu, cara, haha, ah, o Alan merece, o Alan merece tomar essa se topar aí, do Bull Cup, e tomou, por quê? Por que eu perdi? Não cometi nenhum erro atrás do Pokémon, cometeu sim, aquele Metagross era muito fraco, se ele tivesse um Earthquake, ele ia me destruir ali na hora, mas beleza, se for usar o Metagross no Pokémon de fogo, parabéns, droga, eu vou ser o novo campeão da liga Pokémon, embora eu não goste de admitir, aí chegou o Professor Yamino, eu não lembro como era o episódio dele, eu fiz no último episódio, eu acho, em algum episódio eu fiz aí, Ouk, beleza, o Ouk agora, então você vence, tá, eu vou ler com a voz normal mesmo, que dane-se, seu novo campeão da liga, secreção, e blá, blá, pegou o Obassauri, eu não peguei o Obassauri, eu peguei o, eu peguei o Encinemore, Alan, o que aconteceu? Eu vi quando eu vi, ah, eu vi quando eu vi que tinha derrotado a Elite 4, mas quando eu cheguei você tinha perdido, você entende por que perdeu? Você esqueceu de tratar seu Pokémon com amor e confiança, ele tava de boa, ele não é um cara cuzão, mas beleza, ah, dane-se esse papo, vamos só terminar esse jogo logo, porque é o papo padrão do Fire Red Leaf Green, acho que ele fala a mesma coisa pro Red, não, pro Green, pro Blue, sei lá, depende do nome, sei que dá pra ele, beleza, ótimos sprites aí da equipe, muito bonito, temos um Cactrian, Centro, e um Missigno, provavelmente, muito bom, gostei da equipe, bonito, e o jogo vai crachar, não vai? Bom, até onde eu sei o jogo cracha, a qualquer momento, então vamos até ele crachar, vamos ver o que acontece? Bom, o Red tá deslizando ali já, começou, ficou da hora, o Sheldon está de bugadão ali, vamos ver os créditos, vamos ver como é que vai bugar tudo, e destruir o game, e eu acho que travou, exatamente, o jogo crachou, o jogo crachou, vamos abrir de novo, vitóricamente ele volta já na nossa casa, não é? Exatamente, então estamos aqui, campeões ali com o Pokémon, com o nosso time bonito, que deu um pau no Alan, na base do setup ali, só mandamos aquele bullcup, e o maluco não teve chance, coitado, deu pena, deu pena do Alan, não esperava que fosse ser tão apelão assim, mas deu tudo certo, e beleza, então, acho que encerramos por aqui, exatamente, vocês podem ter visto aí no canal, caso não viram, alguns dias atrás eu fiz um vídeo de avisos, e lá eu pedi para vocês comentarem, qual a próxima série, que vocês querem ver aqui no canal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, aquele vídeo saiu hoje, tipo, eu estou gravando no dia que aquele vídeo saiu, vocês terem uma ideia, eu já adiantei bastante vídeo, como eu explico naquele vídeo, então, já dá para ter uma noção, de qual vai ser a próxima série, por aqueles comentários, mas com esse vídeo aqui sair, já vai ter bastante comentário, então, eu acho que praticamente, já está decidido qual é a próxima série, e caso você queira saber, você pode ir lá naquele vídeo, olhar os comentários, você vai ver que tem um jogo lá, que no momento, ele está se destacando bastante, então, eu creio que no final das contas, ele vai acabar sendo escolhido, então, eu não vou dar spoiler aqui, né, mas, amanhã, ou, eu espero que eu consiga, trazer já, para amanhã, o começo da nossa próxima série, aqui no canal, então, vamos estando por aqui, vou dar mais um save, só, porque é costume mesmo, então, muito obrigado, quem acompanhou essa série, foi muito bacana, teve alguns bugs chatinhos, mas, tudo bem, no geral, funcionou bem, a história aí, não terminou, não teve o final, não está completa, essa parte da história, dá para zerar, só que a história não termina, basicamente, a gente não enfrenta, o Isaac, com o Gareth, com o Zygarde, então, infelizmente, não tem isso, mas, se algum dia tiver, a gente pode acabar trazendo de novo, e fazendo a parte da história, que pode ser legal, e talvez com menos bugs, pode me ajudar bastante, então, deixa o like se gostou, se inscreva no canal, para continuar acompanhando os vídeos, e as próximas séries que vem por aí, e a história, falou!